Oi, oi gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim trazer um vídeo muito legal, vai ser um vlog de estudo barra um pouquinho das minhas férias, porque hoje é sábado e oficialmente começam minhas férias hoje. Eu tive aula de manhã de 7h a 1h30 e aí eu já voltei pra casa e agora eu tenho 15 dias de férias, é pouquinho, mas vai dar pra descansar com certeza. Vai chegar no meio do ano, era engraçado assim, eu chegava no cursinho e tinha muita gente, assim, dava pra ver, sabe? Porque a pessoa tava muito cansada, inclusive eu. Assim, no começo todo mundo super estudando na sala de estudo, agora já tinha muita gente dormindo, porque realmente a gente vai ficando esgotado. E eu não tava gravando muito, porque é muito difícil pra mim gravar no cursinho, porque eu fico lá o dia todo estudando na sala de estudo e tem muita gente na sala de estudo, então não dá pra eu ficar falando, igual é aqui em casa. E eu saio de lá muito tarde, então quando eu chego aqui em casa eu vou tomar banho, comer, tem dia que eu nem estudo mesmo, eu só organizo minhas coisas. Então, acaba que não fica tão bom pra gravar. Mas durante as férias eu vou aproveitar pra deixar vocês um pouquinho atualizadas. Ano passado eu gravei minhas férias também. E na época eu lembro que eu dei uma estudada e dessas férias não vai ser diferente. Esse ano eu tô fazendo um estudo muito mais ativo por questão, principalmente por simulado. Tô priorizando simulado e redação, né? Porque a gente não pode deixar pra lá a redação. Eu vejo isso muito no meu cursinho, assim, as pessoas negligenciando a redação. E a redação tem um poder tão grande, sabe? Na sua aprovação, que é muito importante. Você não pode, assim... É meio assim, tem gente que tem muita dificuldade, que é muito difícil, custa sair. Mas realmente você tem que esforçar. O que eu indico é você pegar um dia e falar Esse é o meu dia de fazer redação. Esse dia, sabe? E realmente colocar essa meta pra aquele dia. Eu tô fazendo isso. Tô tentando fazer duas redações por semana. E tá dando muito certo. Eu tava atrasada em redação e agora eu tô quase adiantada. Eu só não tô porque semana passada eu fiquei muito mal. Eu tive uma infecção, tipo, virose, assim. Você fica ruim, estômago dói, muita dor de cabeça, eu vomitei. Então, eu fiquei bem mal. E aí, tudo que eu tinha planejado foi muito engraçado. Porque eu tinha planejado, segunda-feira eu peguei meu planner E planejei a semana inteira de coisas que eu ia fazer. Essa foi uma semana de muito planejamento. E literalmente, na segunda-feira eu comecei a passar mal. E aí, eu não fui no cursinho. Teve dia que eu não consegui acordar pra ver as aulas. Então, eu assisti de tarde. E aí, eu fui melhorando. E quando eu fui melhorando, eu comecei a ver as aulas em casa mesmo. E aí, voltei pro cursinho essa segunda. E essa semana eu consegui fazer tudo que eu tinha me proposto na semana passada. Então, eu peguei e transpus, né, a semana passada pra essa. E aí, sim, fiz duas redações, fiz dois simulados. Só falta terminar de corrigir um, que eu vou terminar hoje. Hoje eu vou no boliche mais tarde com meu namorado e com um casal de amigos. Então, agora eu vou lavar meu cabelo. Porque eu tô muito animada pra pintar minha unha. Eu sempre usei... Eu tô aqui dando uma recapitulada. Porque como eu fico muito tempo sem postar, eu gosto sempre de voltar e falar bastante. Mas como eu sempre usei muito alongamento, eu sempre gosto das minhas unhas grandes e tudo. E aí, eu tirei. Porque demanda bastante tempo. E eu não tava tendo tempo de ir. Então, eu decidi tirar. Eu também tava um pouco cansada, sabe? Então, eu decidi tirar e cuidar das minhas unhas. Às vezes, é assim, eu olho alguém com alongamento e eu fico... Ai, eu quero! E aí, me dá vontade de colocar na hora. Mas, no momento que eu tô, eu quis dar uma chance pra minha unha. Minha amiga me deu uma base. Que ela é muito boa e eu tô testando. A gente realmente já tá fazendo efeito. Minhas unhas não tão quebrando. Porque o problema da minha unha é quebrar. Ela quebra demais. Então, hoje eu vou passar um esmalte porque eu tô bastante ansiosa pra ela crescer. E aí, sem esmalte, eu fico olhando e parece que ela não tá crescendo. Gente, terminei meu banho. Idratei meu cabelo. Coisa que eu não fazia há um bom tempo. Lavei tranquilinha. Aí, eu terminei. Dei uma geral no meu quarto em relação à roupa. Que tava cheia de roupa espalhada durante a semana. Eu só vou espalhando. Não coloco nem na roupa suja, mas também não vou usar de novo. Aí, coloquei a roupa suja na roupa suja. Já separei algumas opções de roupa pra mais tarde no boliche. Coloquei uma roupa. E aqui em casa a gente ainda tá sem armário. Porque da reforma, né? Vou colocar aqui a playlist da reforma. Que aos poucos vai vindo mais coisa por aí também. E aí, minhas roupas estão tudo em araras, assim. Então, se não organizar, fica uma bagunça mesmo. Mas coloquei tudo no lugar ali agora. Aí, agora eu vou passar esse produtinho aqui no meu cabelo. Vou passar a escova. Porque aí eu vou lixar minha unha. Hidratar ela. Aí, eu vou secar. É porque eu tô fazendo toda uma dinâmica pra aproveitar melhor o tempo. Aí, eu vou secar o meu cabelo. E depois eu pintar a unha. Pra ir aproveitando o tempo assim. Agora eu vou ver se eu como alguma coisa antes de começar a cuidar da unha. Mas é isso. Então, estou na minha parte do dia de cuidados. E aí, eu vou deixar o meu cabelo. Bom dia, gente. Hoje é o dia seguinte. No começo do vídeo, eu falei que ontem era dia 15. Então, hoje seria dia 16. Mas depois eu vi que ontem era dia 16. E hoje é dia 17. Então, hoje é realmente o primeiro dia das minhas férias. Aproveitei pra dormir um pouquinho. Agora são quase 9h30. Uma coisa que eu gosto de fazer e eu não fiz ontem. É que quando eu vou fazer o simulado no dia seguinte, eu já gosto de deixar planejado, impresso. Pra que assim, eu enrole menos. Que eu já acorde e faça o simulado. Ou já deixe tudo preparado. Quando eu vou fazer o simulado no cursinho, eu já imprimo de antes. Eu coloco na minha mochila. E eu acho que isso facilita muito. Tira um pouco da procrastinação. E ontem acabou que eu passei a tarde pintando minha unha. Não deu certo minha esmaltação. Aí eu fiquei muito triste. Por isso minha unha continua assim. Sem esmalte. Mas hidratei meu cabelo. Sequei meu cabelo. Como vocês viram. Eu cuidei das minhas unhas. Apesar da esmaltação não ter dado certo. Eu tirei cutícula. Eu lixei. Eu hidratei. E aí depois disso, meu namorado veio aqui me buscar. E a gente saiu com os meus amigos. E tipo assim, passou muito rápido o tempo. Eu sei que quando eu vi, assim, já era quase 10 horas. E eu cheguei em casa e já tava morta. Eu sabia que eu não queria desregular muito o meu sono. Então eu fui dormir umas 11 horas. E aí foi isso. Então a gente saiu com os meus amigos. Foi ótimo. Mas hoje é dia de simulado. E agora eu vou trocar de roupa, né? Tirar uma pijaminha. E vou imprimir um simulado. Na sexta eu fiz uma planilha lá na minha escola em relação aos simulados. Vou preencher ela também. Vou mostrar tudo pra vocês. Já arrumei minha cama. Então é isso. Agora eu vou trocar de roupa. E começar a preparar minha mesa de estudos pro dia. Gente, desde a última vez que eu falei com vocês. Passaram algumas horinhas. Eu tomei café da manhã. Troquei de roupa. E comecei a organizar aqui a minha vida. Eu tava assistindo uns vídeos também. Porque tá um pouquinho difícil levantar longe e ter bastante ânimo pra fazer o simulado. Eu pretendo acordar mais cedo e começar a fazer minhas coisas mais cedo nos próximos dias. Até pra eu conseguir ficar liberada mais cedo. Mas hoje não foi um dia. Foi um dia um pouquinho mais de preguiça durante a manhã. Mas tá tudo bem. Aliás, tive uma ótima notícia. Eu tinha impresso o simulado do segundo dia. BPL de 2015. Porque como eu faço dois do segundo dia pra um do primeiro. Acaba que eu fico com essa coisa de segundo dia na cabeça. Só que hoje eu abri meu planner aqui da semana. Como eu falei com vocês. Eu passei mal, né? Comecei a passar mal segunda-feira da semana passada. Que foi exatamente o dia que eu comecei a fazer meu planner. Fiquei bem triste. Mas passei tudo daquela semana pra essa. E graças a Deus consegui fazer tudo. Só falta terminar de corrigir o simulado. Que eu fiz na quinta. Que eu vou continuar hoje. E hoje é aqui domingo. E eu vou fazer o simulado PPL de 2019. Primeiro dia. Eu imprimi. Aí eu descobri que era primeiro dia. Fiquei muito feliz. Porque eu vou começar a fazer redação com o primeiro dia a partir de semana que vem. Então acaba que eu deixo um horário assim de três horas e meia. No máximo pra eu fazer a prova em si. Porque se eu me colocar cinco horas e meia pra fazer essa prova. Fica muito falso o tempo. Porque eu preciso de uma quantidade de tempo boa pra fazer redação. Eu demoro pra fazer redação. Então duas horas é um tempo bom. Um tempo limite assim. Então eu faço essa prova em três horas e meia. Então vai ser bom que hoje eu vou ter mais tempo também. Pra corrigir o simulado que eu ainda não terminei de corrigir. Que tava programado pra sexta. Então fiquei super feliz com essa notícia. Que hoje é dia de primeiro dia. E aí esse simulado que eu já imprimi do segundo dia. Eu vou fazer ele na terça. Então já tá tudo programado aqui. Olha o simulado do segundo dia. Então já tá tudo programadinho aqui. Amanhã é dia de redação. E de corrigir esse simulado. Mas esse simulado do primeiro dia normalmente é sempre mais tranquilo. Então é isso que eu pretendo fazer agora. Mais tarde meu namorado vai vir aqui. A gente vai ver filme, meu masterchef, alguma coisa assim. Mas por enquanto eu vou fazer o simulado. E vou ficar corrigindo o simulado assim que eu acabar esse aqui. Outra coisa legal que eu quis mostrar pra vocês. É que eu imprimi essa planilha aqui que eu tinha feito. Quem me acompanha sabe que desde o ano passado eu uso uma planilha pra acompanhar os acertos. Nos meus simulados. Aliás, também mostrar meus simulados aqui que eu já fiz esse ano. Foram esses aqui. Não foram muitos ainda. Eu comecei um pouquinho mais tarde do que eu comecei no ano passado. Mas eu tô achando... Mas também ano passado eu não corrigia meus simulados. Pelo menos não de forma certa. Eu não corrigia todos. Eu mais fazia do que corrigia. Então não adianta, né? E eu tô fazendo bastante simulados esse ano assim. Eu comecei um pouquinho depois. Mas eu tô fazendo muito mais simulados na semana. E aí quando eu termino de corrigir eu sempre coloco essa carinha feliz. Então todos têm essa carinha feliz em algum lugar. E todos esses aqui são corrigidos. Como eu tenho um que eu ainda não corrigi. Ele tá sem carinha feliz. E está aqui na minha mochila. Aqui já tô pegando meu estojo pra começar a me preparar pro simulado. Uma coisa que eu sempre coloco aqui do meu lado são post-its. Porque eu tenho aqui um mural na minha frente. Depois eu vou mostrar pra vocês. Com post-its com fórmula. Com tudo que eu acho assim importante de anotar. E eu realmente uso o simulado assim como uma forma de estudo. Muito mais do que pra ver se eu tô acertando muito ou pouco. Se eu tô fazendo super rápido ou não. Eu uso como forma de estudo. Se eu vejo uma questão que tipo eu tenho total capacidade de fazer. Eu só não lembro a fórmula. Eu vou procurar a fórmula e vou lá e faço a questão. Anoto a fórmula e coloco ela no meu mural. E normalmente eu nunca mais esqueço aquela fórmula. Porque assim, o importante não é você... Porque assim, você vai esquecendo. Então hoje em dia, ano passado eu tinha o mesmo mural. E me ajudou demais. Mas esse ano eu tirei tudo e coloquei... E tô criando ali de novo. Muita coisa tá repetida. Do ano passado pra esse. Porque são coisas realmente importantes, sabe? Então eu nem precisei buscar o do ano passado. Porque realmente tudo que eu tô refazendo aqui são coisas do ano passado. Tem coisas que eu não coloquei de novo. Porque realmente ficou pra sempre na minha cabeça. Mas eu sempre gosto de deixar esse mural aqui. Com bastante fórmula de matemática. Porque assim, existem milhares de fórmulas. Se a gente quiser decorar tudo sem saber realmente o que cai. A gente às vezes vai acabar decorando muito mais do que o necessário. E às vezes decorar uma coisa que não é tão necessária. E deixar de decorar uma coisa que cai sempre. Tipo, fórmula do volume de cilindro. É uma coisa que cai bastante. Fórmula de volume de cone. E aí às vezes você fica tentando decorar outros... Tipo, outras formas que não caem tanto. Ou que não caem. Então, essa forma de assim... Fazer essa anotação de fórmula e tudo. A partir do simulado. Eu acho muito legal. E aí eu deixo já uns post-its aqui do meu lado. Caso eu precise anotar alguma coisa. Que realmente é o simulado que me ensina. Tipo, nossa, isso cai. Eu preciso saber. Porque uma coisa é você não saber resolver uma questão. Outra coisa é não lembrar a fórmula. Uma fórmula, você vai lá, pesquisa e tudo bem. Agora, saber fazer a questão é muito mais importante. Hoje em dia eu já estou fazendo bastante simulados. Então, acaba que são poucas fórmulas que aparecem assim. Que eu falo, ó. Não sei essa fórmula. Mas no começo, assim, foram várias. E realmente construindo o meu mural, isso me ajudou demais. A identificar o que eu precisava realmente aprimorar. E como eu faço muitos simulados na escola. Eu faço meus post-its lá e trago pra casa. Então, aqui tem dois, ó. Que eu fiz. Caiu uma questão de analítica. E eu sei fazer, mas às vezes eu erro alguma coisinha. Então, coloquei aqui combinação e arranjo pra lembrar. Termo geral de PA e PG também. Que foram duas coisas que caíram na última prova que eu fiz. Então, eu trouxe. Já anotei. E vou colar aqui no meu mural. Pra fazer parte das minhas novas anotações. Eu faço isso todo dia que eu faço simulado. Se eu estou lá na escola, não deixo de anotar. Eu anoto, trago pra casa e coloco no meu quadro. E é assim que eu vou fazendo. Aqui eu anoto as matérias que caíram. E que eu acho que ainda falta conteúdo. E que eu quero estudar. E aos poucos eu vou edicando. Comecei isso agora. Por isso que tá pouquinha coisa aqui. Mas... E aí, aos poucos. Cada semana eu pego um assunto pra estudar. Normalmente são de natureza. Que é mais difícil, né? Pelo menos pra mim. Mas então é isso. Eu tô gostando de usar muito essa caneta da Paper Mate. Ela não é totalmente transparente. Se eu for usar ela no Enem, eu vou trocar o tubinho dela. Mas ela é muito boa. Ela dura muito. E não fica fraca. Porque eu tenho muita agonia de caneta preta. É... Que vai ficando... Como se tivesse perdendo o tom do preto. Aí eu gosto de usar essa. Tô gostando muito dela. Duas aqui. E essa aqui, ela é pra fazer gabarito. Ou pra corrigir. Ela tem uma ponta bem grossinha. Ela é a... Da Bic. 1.6 milímetros. E ela tem o mesmo problema. Mas ela já é a segunda que eu uso. Foi a primeira Bic que eu terminei. Fiquei muito feliz. Porque ela não estraga. Por ter a ponta mais grossa. Ela não estraga. E aí eu coloco ela nesse tubinho aqui. Já pensando no Enem. Então... É assim que eu uso. E dá super certo. Então ela fica assim. E eu jogo fora o tubinho antigo. Ou uso com outra caneta. Porque ele tem o mesmo problema. Dessa paper mitt. Mas então... É assim. Eu... Essa é uma dica muito boa. E essa caneta é ótima pra marcar a bolinha no simulado. Ela ajude mais... É... Marca bem mais rápido. E pra corrigir. Eu acho que o certinho fica muito lindo. Então... É assim. E ela acabou 100%. Essa aqui é desde o ano passado. Mas eu... Então pode ver que eu uso realmente muito ela. Eu gosto muito dessa caneta. Então é isso. Esse é o meu kit. Todo dia. É pra fazer a prova do Enem. São post-its. E caneta. E a prova. Então... Tá aqui. Eu vou deixar esse planner. Já organizei a semana que vem. Mas qualquer coisa eu vou alterando. Que eu acho importante. E vou depois planejar as próximas semanas. Mas como é férias. Assim vai ser uma semana diferente. Aqui eu tinha planejado uma semana de aula. Então provavelmente eu vou ter que fazer algumas alterações. Porque... Como eu passei mal na primeira semana de planejamento. Eu passei pra outra. Acho que eu vou ter que fazer algumas alterações aqui no meu planner. Mas mais tarde eu vou olhar isso. Já pra deixar a minha semana organizada. Já que hoje é domingo. E... É... Essa tabelinha aqui que eu fiz. Apesar de eu usar o gráfico desde o ano passado. Eu não apaguei. Até pra ver minha evolução. Mas eu queria algo que tivesse as provas desse ano. Então eu imprimi. Coloquei todos os Enems normais. Todos os Enems PPL. E deixei uma parte pra colocar novos simulados. Sars, Bernoulli, Poliedro. É... Vou deixar aqui disponível. Tanto a planilha com o gráfico de evolução do simulado. Tanto essa aqui. Essa tabela que eu fiz. E aí eu coloquei linguagens, humanas, natureza, matemática e o total. Que eu vou colocar o número de acertos. E aí a minha ideia é usar alguma colorimetria. Pra colocar tipo... Ah, uma quantidade... Eu vou estabelecer a quantidade de acertos pra cada área. E vou marcar de verde o que eu achar que tá bom. Vou marcar de vermelho o que eu achar que tá meio discrepante. De amarelo o que eu achar que tá... Assim, pode melhorar. Até pra eu ir acompanhando qual matéria tá dando mais variação e tudo. Então eu vou fazer isso antes de eu começar o simulado. Com base nos meus simulados que eu já fiz esse ano. E aí sim eu vou começar o simulado de hoje. Que eu vou me dar três horas e meia pra fazer. E é isso. Vou completar aqui. E volto com vocês quando eu for começar o simulado. Gente, terminei de fazer a planilha. Eu fiz o ano de 2006 errado. Era pra ter sido PPL e eu fiz o normal. Por isso que tá ele perdidinho aqui. Mas então eu colori de verde os acertos que eu achei que já tá no nível bom. E de amarelo que tá quase assim, tipo, variando 5 pra baixo. E de vermelho o abaixo de 5. Mas já dá pra ver muito a minha evolução. Principalmente no segundo dia. Comecei meio que de trás pra frente. O primeiro Enem que eu fiz no segundo dia foi o 2020. E já dá pra ver muito a minha evolução. Como que eu tô realmente evoluindo e crescendo. No segundo dia isso me faz muito feliz. Porque foi um dia que eu tive, assim, que eu precisava ter ido melhor no Enem do ano passado. Então eu tô gostando muito. Até agora eu fiz dois Enems do primeiro dia. E fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis Enems do segundo dia. Hoje eu vou fazer mais um do primeiro dia pra ficar 3 e 6, né? Que é a proporção que eu tô fazendo agora. Pra fazer isso aqui eu peguei o meu Enem que eu ainda não terminei de corrigir. O de 2016. Ele tá aqui mas ainda tá sem carinha porque eu não terminei de corrigir. E ele fica dentro dessa pasta aqui que eu levo pra escola. Que é onde eu faço as correções mais detalhadas de matérias que eu acho importante. Então aí eu faço, coloco aqui a questão que eu errei. E detalho melhor ela. Aqui são várias questões. Tem bastante em Física, em Química também tem. E isso eu acho que é uma matéria importante. Eu faço uma ficha. Biologia tem muitas fichas que são matérias, assim, mais conteudistas. Então, respiração celular, mitose e meiose. São coisas que eu tô dando mais ênfase esse ano que eu não aprendi tão bem. Até hoje, fotossíntese, que eu tenho que terminar esse registro aqui. É uma das matérias que eu quero ver. E aí, eu vou fazendo assim. Então, esse aqui é o que eu mais tô usando esse ano. Aqui atrás eu deixo as minhas redações. As minhas folhas de redação. As minhas redações todas. Eu gosto de deixar tudo organizadinho. E é aqui que fica. Então, a maioria das coisas que eu uso mesmo. Principalmente durante a tarde, um cursinho. Que é os simulados. É onde eu corrijo eles. Eu também corrijo bastante no próprio simulado usando post-it. Pegar esse aqui, que foi o que eu tive bastante... Tipo assim, as questões que eu errei em matemática, eu achei difíceis, sabe? Muitas das vezes eu erro bobeira. Mas nessa prova em específico foram questões que eu realmente não sabia fazer. Então, eu usei bastante post-it pra resolver. Aí, quando eu acho que a questão é maior, eu uso um post-it maiorzinho assim. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo específico de como que eu corrijo os meus simulados. Assim. E porque eu uso várias estratégias. Depende de cada matéria também. Mas então, agora sim. Agora que eu já preenchi a minha tabelinha aqui. Lembrando também que eu continuo usando o meu gráfico pra ver a minha melhora. Eu só quis uma tabela que fosse realmente desse ano. Porque eu não queria apagar o gráfico do ano passado. Eu queria ver uma evolução ainda. Mas eu também queria uma tabelinha desse ano. Então, se Deus quiser, ela estará completa até o final do ano. Eu vou terminar os PPLs, né? Como dá pra ver, eu comecei de trás pra frente. Então, eu fiz o 2021 inteiro. Fiz o 2020 inteiro. Ah, eu tenho que colocar aqui o total também. Esqueci dessa parte. E aí, agora eu vou fazer o 2019 inteiro. E aí, eu vou subindo. Mas quando eu começar dos Enems normal, eu acho que eu vou ir na ordem certinha. Mas, então, bora. Vou começar aqui a minha prova. Vou cronometrar 3 horas e meia. E venho aqui falar com vocês. Assim que eu acabar o simulado. Até que na prova de linguagens humanas, eu não utilizo tanto a estratégia dos post-its. Eu falei antes. Porque eu achava que hoje ia ser um dia que eu ia fazer o segundo dia do Enem. Mas, de qualquer forma, se eu precisar, eles estão aqui também pra me auxiliar durante o processo. Gente, acabei de terminar meu simulado. Eu acabei faltando uns 10 minutos pra dar 3 horas e meia. Então, foi num tempo bom. Assim, o que eu posso dizer é que eu fiquei bem cansada. Como eu tô fazendo vários do segundo dia, hoje em dia eu acho o primeiro dia mais desgastante. Ele demora menos, mas os textos de português são mais desgastantes e tudo. Mas, consegui terminar. Agora eu vou cogir. Tô animada pra saber o número de acertos. Vem aqui compartilhar com vocês. Mas, realmente, assim, eu acho o primeiro dia muito mais desgastante do que o segundo dia. Apesar do segundo dia ter mais conteúdo e ser mais longa a prova. Mas, acho que é por eu gostar de matemática. Não sei. Mas, de qualquer forma, terminei. E vou corrigir agora. Gente, terminei de corrigir meu simulado. Eu fiquei com 76 no total. Eu tirei 39 em humanas e 37 em linguagens. Linguagens eu fiquei triste por hoje uma questão. Porque a imagem não tava muito boa. Aí eu não consegui ler muito bem. Eu falei, ah, não vou procurar essa imagem melhor. E aí eu errei essa questão. E eu acho que se ela tivesse com a imagem melhor, eu teria acertado. Mas, acontece. De qualquer forma, eu gostei do meu resultado. Já evolui em relação ao meu Enem do ano passado. Assim, tá mais ou menos na minha média de acertos mesmo. O total com o segundo dia e o primeiro ficou 154. Que já é uma quantidade de acertos muito boa. Ainda não é a minha meta. Mas, já é muito melhor do que eu fiz ano passado. E já é uma evolução muito boa. E, graças a Deus, é mais ou menos na média que eu já estou. Então, é isso. Eu tô sentindo muita melhora fazendo simulado. Hoje foi um simulado mais cansativo. Do primeiro dia. Nem sempre é assim. Hoje eu achei que pesou um pouquinho mais. Mas, o importante é sempre estar fazendo. É estar realmente forçando, assim, A você criar uma resistência aos textos grandes. A prova longa. Mas, é isso. Eu quero continuar gravando as férias. Então, comentem aqui sugestões de vídeos. Se vocês gostaram desse vídeo. Eu fiquei muito feliz de gravar esse comecinho de férias pra vocês. Amanhã começam oficialmente as minhas férias. E eu espero que vocês estejam aqui comigo no canal. É isso. Não esqueça de deixar o like, o seu comentário. E de se inscrever no canal. Que estamos rumo a 4 mil inscritos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.